E voltamos com mais Digimon Wardle Next Order. Vamos continuar aqui de onde a gente parou? Tem uns Digimons pra gente resgatar, galera. Antes da gente avançar mais pra história e ir pro vulcão, tem uns Digimonzinhos pra gente resgatar. Vamos falar com o Botamão aqui e ver o que ele pode nos dizer. Você vai encontrar o Digimon querendo brigar nas grandes planícies. Tem um Digimon do tipo pássaro no vulcão que não está deixando as pessoas passarem. A ponte do centro do vulcão, lógico, está sendo bloqueada por um Digimon. Espero que ele saia sem causar problemas. Quando a classe dos edifícios da cidade aumenta, mais Digimons aparecem. Ok, acho que é tudo. Eita, ganhamos um nível. Caramba. Ganhamos um nível. Do nada a gente ganhou um nível, olha só. Tá, vamos lá. Treinador. Eu acho que eu vou pegar isso aqui, ó. Reforça eficácia do aumento de parâmetros pós-batalha. Isso aqui vai ser útil no nosso... No nosso... No nosso... Da nossa jornada, né? Deixa eu ver se eu compro algumas coisas antes da gente ir embora. Compra aqui, 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 pronto. GG, vambora. Então é o seguinte, tem um Digimon querendo brigar em algum lugar. E eu acho que eu tenho uma ideia de onde ele possa estar. Vamos lá. Eu acho que ele vai estar naquele lugar próximo da caverna. Onde a gente passou a upar no começo do game. Eu já sei exatamente onde esse Digimon vai estar. Eu vi a exclamaçãozinha no mapa e eu imaginei que fosse um bicho, um Digimon que a gente tivesse que lutar. Vamos pescar, mano. Vamos pescar um peixinho aqui. Vai, 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 vai. E... Pega! Digilápia. É o seguinte, antes da gente ir atrás do Digimon que quer brigar, deixa eu ver as habilidades de ataque. Torre de fogo, pó venenoso. Eu não tenho habilidades muito boas, né? Eu tenho habilidades fracas. É o seguinte, pra esse lado aqui, aonde tem as Auralmons e uma espécie de Digiveg, que é aquele Digimon vegetal, se eu não me engano, tem uma habilidade de fogo pra gente catar aqui. Como as habilidades nesse jogo são pegas lutando, né? E eu já peguei até o pó venenoso aqui lutando com as Auralmons, eu vou lutar com os Digiveg's aqui e vou ver se eu consigo pegar uma habilidade de fogo melhor. Acredito que... trope uma habilidade de fogo muito melhor. Aí, vambora. Vamos pegar aqui. Lembrando que tem que defender tudo o que ele fizer. A gente tem dano pra finalizar, o que não vai ser problema. Vou finalizar ele. Morreu. Caramba, mano. Eu acho que a habilidade que ele dropa é uma habilidade de fogo, tenho quase certeza. Sai, bicho. Não vem falar comigo, não. Tá bom, vocês lutaram bem, beleza? Elogia logo os dois, logo. Tá, deixa eu ver aqui. Ver se dropou a habilidade. Não, não dropou. Vão ter que derrotar mais um. Esse é o Red Veggie. Tem uns outros mais... que são amarelinhos, que são mais pra frente no jogo. Toma fogo, maluco. Eu sei que a habilidade de fogo que ele dá pra gente é roubada. É importante tê-la no Digimon. Ela dá um dano bom. Nossa, muito dano, cara. Nossa, eu tomei... Ó a vida que eu perdi, cara, com o meu... Ó a vida que eu perdi com o meu Saber Dramon. Vou curar ele de novo. Maluco, deu um bom Saber Dramon. Filho da mãe, cara. Eu tava defendendo. Aê, parede de fogo. Consegui. Tadinho do Saber Dramon, mano. Olha lá o Saber Dramon. Saiu voando bugado pro outro lado, galera. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele tá bugadão. Ele tava arrastando do chão pro outro lado, agora. Ele voltou aqui. Vamos usar um medicamento nele aqui, coitado. Beleza. Ainda bem que eu fiz o certo que era comprar um monte de disco de cura, né? Pronto. Vou curar mais um pouquinho o Saber Dramon. Pronto. Acho que 1800 tá bom de vida, né? Bom, conseguimos. conseguimos pegar a habilidade que eu queria. Aqui, ó. Torre de fogo. Nossa, parede de fogo dá 920. É muito forte, cara. Que habilidade boa. Vamos catar essas nozes aqui que são a comida favorita da... da Kyubimon. É o seguinte, galera. Nesse vídeo aqui eu vou estar ajudando os Digimons que estão faltando e... talvez eu tente evoluir os Digimons que a gente tem aqui. Talvez a gente consiga evoluí-los nesse vídeo aqui. É uma possibilidade. Vambora. Eu não vou nem catar recurso aqui agora. Eu vou catar depois. Caso eu precise catar em off, eu cato os recursos. Vambora, mano. Aí, chegamos aqui, mano. Esse lugar aqui é o lugar onde eu acho que tem um Digimon pra lutar porque uma vez eu abri o mapa... Ah lá, tem uma exclamação. É aqui mesmo, cara. É aqui mesmo que tem um Digimon pra gente cair na porrada. Vamos ter que lutar com os Goblimons no caminho. Provavelmente vamos ter que derrotar dois Goblimons ao mesmo tempo, mas não tem problema, não. A gente cai na porrada. Parede de fogo! Nossa, é muito forte. A parede de fogo dá 800 de dano, cara. É muito roubada. Vai, maluco! Defende. Morreu. Se Fufu... Tá, vamos fazer um negócio rapidão antes de lutar com os próximos inimigos. Eu vou encher... Eu vou encher o MP da Cubimon senão ela vai ficar sem nada na batalha. Acho que tá bom. Enchi mais um pouquinho. Cara, tem três inimigos aqui fora um sozinho ali. Vamos lutar com esses dois Goblimons aqui, galera. Vai ser uma batalha um pouco difícil, mas a gente consegue. Não tem problema, não. 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 Defende. Parede de fogo. Pum. Vamos jogar o disco nos dois. Mano, a gente deu muito dano. Pera, tem como usar Digi Evolução? Vamos testar isso aqui? Vamos testar Digi Evolução, galera, que eu não testei até agora. Ah, eles usaram os dois ataques ao mesmo tempo, pô. Eu pensei que eles fossem Digi Evoluir de verdade. Vai. 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 Vai, desgraçado. Tomou. Defende. Ela ficou sem recurso aqui, o Bimon, mas não tem problema. Eu não vou nem encher o recurso dela ainda. Eu vou usar aparelho de fogo para matar esse bicho. Droga, não pegou. Firewall não pegou. O bom da defesa é que ela sai na hora, né? Acho que é a coisa mais roubada que tem nesse jogo. Cara, vou finalizar esse bicho. Vai, tchau. Tá enchendo muito o saco, o Goblimon. Chato. Beleza, derrotamos dois Goblimons. A gente tá mais do que apto a derrotar inimigos mais poderosos na próxima parte do jogo, acredito eu. Cura os dois aqui. Cura... Não, como não quer? Vou repreender você. Pronto, acabou. Enche um pouquinho a mana dela. A gente vai precisar lutar provavelmente mais uma vez aqui. Ou a gente fala direto, não dá. Não dá pra falar direto com o... o Digimon que tá ali. Ele caiu no chão. Nossa, já derrubamos no chão. Vai, 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 vai. Vai, vai. Droga. Acho que eu consigo derrotar o... Pronto. Derrotamos o Goblimon. O... o Saber Dramon ele é muito bom. Essa habilidade daqui o Bimon ajuda bastante no dano. Já que ela... tem muito MP. PM no caso, né? Bom, tamo aqui. tamo aqui com o nosso Digimonzinho inimigo aliado, seja lá o que for. Vamos encher o recurso dela aqui. Vamos encher mais um pouco. Pronto. Pronto, vambora. Ah, eu nunca ver você antes. Você parece forte. Cabo Terimon. Eu, Cabo Terimon, eu quero ser forte. Então, treino. Eu quero ver como eu ser forte. Você lutareu? Maluco. Mas eu digo você, eu ser forte, muito forte. Filho da mãe, vambora. Vamos lutar. Ah, ele é nível 3, mano. Derrubamos no chão já, ó. Tomou atordoamento. Morreu. Ah, Cabo Terimon. Você era muito forte, Cabo Terimon. Ai, ai, você é forte. Que treino você faz? Ah, treinar em cidade? Cidade, cidade de flótea. Melhor que treinar aqui. Ok, eu quero treinar na cidade. Eu bom com ferramenta também. Ah lá, mano. Cabo Terimon se juntou à nossa cidadezinha de flótea. Ah, não dá pra passar por aqui ainda, galera. Tá bloqueado. Tá, vamos fazer... Vamos voltar pra flótea. Deixa eu dar comida pra eles primeiro, droga. Ahn. Vamos dar comida pra eles primeiro. Dá uma carne. Que a carne enche metade. Espera, os dois estão totalmente satisfeitos. Não é possível. Nossa, os dois estão totalmente satisfeitos. Beleza. Vamos lá. Vamos voltar pra flótea. Com piloto automático. Pra economizar tempo, né? Economizar o dia. Economizar tempo. Vamos lá. Chame Digimon. Você voltou, Takuto? Tenho boas notícias. Cabo Terimon voltou pra flótea. Aprimorar o equipamento na sala de treinamento. A prosperidade da cidade agora tá em 11. As coisas estão começando a melhorar. Ah, então Cabo Terimon melhorou o equipamento na sala. Ok. Vamos ver o que que falta agora. Digimon pássaro no vulcão que não tá deixando as pessoas passarem. Tá bom. Vambora. A gente tem que ir pro vulcão agora, galera. Deixa eu só comprar umas paradas antes da gente sair daqui. Que são importantes. Deixa eu vender uns negócios também. Limão condutor eu vou vender. Morango bebê eu vou vender. Esse rabanete é de treino, eu vou deixar. Fruta oleosa eu vou vender. O peixe eu vou vender. A Digilápia. Vamos comprar aqui... Vamos comprar aqui os discos. Vamos comprar uns 10? Pronto. Compre uns 10. Compre o piloto automático também. Simbora. Galera. Eu vou vazar daqui. E a gente se vê no local de grinding do próximo nível da gente. Beleza? Fui. Aí. Chegando aqui no deserto, galera. Eu tava explorando aqui. E esse Garu Damon apareceu aqui, ó. Ei, Pivete. O que acha que você tá fazendo entrando no meu território sem permissão? Todas as coisas daqui são minhas. Do Garu Damon. Se ela significa... Se ela significa que você está pronto para lidar com as consequências... Hum... Foi traduzido errado ali. O que cai aqui pertence a todos. Será que ele é forte, mano? Eu tô com medo. Vamos fazer o seguinte. Lamento. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu não sei se o Garu Damon é forte. Vamos salvar aqui. Vamos criar um terceiro save aqui, maluco. O save de baixo eu tô usando pra brincar. Em off. Vamos lá. Vamos lutar com ele. Você não pode ficar com tudo. Ah, você é só mais alguém que não ouve a razão. Acho que significa que você quer o meu território. Saiba qual é o seu lugar, Pivete. Eu vou te ensinar. Maluco. Tomara que você não seja muito forte, Garu Damon. Nível 6. Oh, oh. A raposa tá sem... Ah, meu Deus do céu. Mano, matou a raposa. Eu fui usar MP, a raposa morreu. Eu fui tacar coisa pra raposa, matou a raposa. Filho de uma puta. Será que eu mato ele com esse bicho aqui? Será que eu mato ele com esse bicho, mano? Cara, a raposa tava com zero de MP, mano. Não é possível, raposa. Tá de sacanagem. Ele é forte. Se eu tivesse com a raposa, eu teria derrotado... Se eu tivesse com a raposa, ele tava morto já. Eu acho que eu não vou conseguir usar... Eu acho que eu não vou conseguir usar... Mesma habilidade forte de novo. Ficar sem recurso, a gente não vai ficar nunca. A gente tá... A gente tá se dando super bem aqui na luta aqui. Vamos tacar uma curinha pra ele. Caramba, essa luta com o Garuda Monta tá desafiadora, né? O bicho morreu, a raposa. Filho da puta. E atordoou a gente, mano. Ah, matou a gente. Caramba! Galera, é o seguinte, mano. Eu apanhei que só há porra pra esse bicho. Esse... Vamos lutar com esse bicho aqui. Esse... Garuda Monta deu uma surra na gente. Tipo... Tem uma surra colossal no grupo. Não foi uma pequena surra. Ele pode ser morto se a gente pegar alguns níveis. Então eu vou... Eu vou tentar pegar alguns níveis. Talvez uma evolução, não sei. Pra gente conseguir fazer esse... Esse boss. Porque ele é forte, hein? Aí, derrotamos o bicho da meleca. Vamos lá. Vamos elogiar... Vamos elogiar os parceiros. O maior problema que eu encontrei enfrentando o Garuda Monta... É que o desgraçado não para de bater. Ele não para de usar habilidade na nossa cara. Vamos passar por aqui, tentar evitar o combate ao máximo com esses inimigos mais fortes. Ah, o bicho cuspiu cocô, mano. Ai, caralho. Ele paralisou aqui o Bimon. Desgraçado. Vou finalizar esse bicho, mano. Pronto. Vou finalizar ele antes que ele mate aqui o Bimon, desgraçado. Esse é o caminho que a gente vai pro vulcão. Uai, aqui o Bimon tá machucada, cara. Como assim, jogo? Ah, vamos lá. Curativo. Caramba, mano. Que o Bimon tomou... Tomou na... Na rabeta. Vamos curar ela. Curar a rabeta da Kill Bimon. Deixa ela topada aqui. Eu não sei se dá pra gente passar por ali. Sendo muito sincero. Vamos catar uns recursos aqui. Vamos derrotar esse bicho aqui. Eita, cuspiu cocô no... Filha da puta, cuspiu... O bicho cuspiu cocô. O bicho cuspiu cocô na gente. Esse cocô que ele cospe impede a gente de jogar, mano. Filho da mãe. Ah lá, impede a gente de receber a ordem. Caramba, que desgraçado, mano. Paralisou aqui o Bimon. Caramba, que bicho escroto, cara. Lançamento de cocô. Aprendemos a habilidade dele. Aprendemos a habilidade dele. Vambora. Vamos enfrentar... É esse o inimigo, né? É o Garurumão Negro. É ele que é o inimigo que dá bastante XP pra gente. É aqui que a gente pode grindar. Aqui. Eita, cuspiu... E aí É isso aí! Você está ouvindo? Vamos lá! É isso aí! É isso aí! É isso aí! Ok! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Derrubamos ele! Derrubamos ele! Fizemos um baita combo! Vai tomar, Garurumão! Vamos lá! Olha o tanto XP que a gente ganhou, galera! É muito XP que a gente ganha! Vamos avançar aqui! A área do vulcão é pra cá, se eu não me engano! A área do vulcão é bem pra cá! Aê! Chegamos! É o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! É o seguinte! Vamos pegar uns itens aqui de cura, galera! Disco de PM! Disco de recuperação! Acho que recuperação é mais importante do que cura! É o seguinte! Eu vou grindar um pouquinho, beleza? Então eu vejo vocês logo, logo! Fui! Então, depois de ter grindado pra caramba e ter passado um dia, eu acho que a gente dá conta de derrotar esse Garudomon aqui, galera! Vamos só se certificar antes, vamos salvar o jogo! Eu grindei um tempinho aqui, hein! Eu matei o Garudomon Black ali um tempo! Vamos ver se a gente consegue! Ei, Pivete! Blá, blá, blá! Você não pode ficar com tudo! Ah! Você é só mais alguém que não ouve a razão! Saiba qual é o seu lugar, Pivete! Vou te ensinar! Bora! Eu grindei e passei um dia mais ou menos! Eu acho que só tem um ataque dele que é realmente poderoso! O giro que parece o mais poderoso! E o de colocar pra... Ah! Dá pra usar os dois juntos! Vambora! É o giro que é poderoso e o de fazer cair um vento em cima, um raio! Pronto! Derrubamos o desgraçado! Beleza! Tomamos um aqui! Defendi! Protegir o nosso Digimon ali de tomar! Hum! Vai tomar mais um bicho! Vai tomar mais um especial ele! Será que ele tá defendendo? As mãozinhas dele parada pra frente? Toma! Tomou combo, mano! Derrotamos ele! Caramba, Garudomon! Garudomon desafiou altura! Extremamente poderoso esse bicho aí, mano! Tive que grindar um tempão pra derrotar ele, galera! Pronto! Tá lá no chão, ó! O quê? Eu perdi? Perdeu! Eu acho que você pode ter razão! Talvez esse lugar não seja de ninguém! Beleza! Eu vou abrir meu território! Mas não acho que confio em você completamente, Pivete! Vou ficar por aqui um pouco! Verei com meus próprios olhos se você tem o direito ou não de usar este lugar! Adeus! Uai! Pera aí! Ele deixou a gente usar o lugar? Como assim? Eu quero saber se ele não vai pra cidade! Pense em todas as coisas que você pode acumular e usa-se com cuidado! É que alguém ter direito de usar este lugar faria! Ok! Ah! Ele não vai embora não! Pensei que ele fosse embora, galera! Bom! Aqui tem uns Gotsumons que são nível baixo! Eu não acho que a gente precise enfrentar eles! Sinceramente! Puts! Vem! Vamos ter que derrotar esse Gotsumon aqui! Que ele entrou em combate com a gente! Gotsumon fez o impossível! Quero entrar em combate com a gente! Acho que morreu, né? Acabou o Gotsumon! Pronto! Derrotei ele! Acabou! Eu tô quase evoluindo, galera! No que passar um dia a gente evolui! Eu quero passar por aqui, mano! Aquele bicho com a coroa ali é difícil pra caramba de lutar! Não vou lutar com ele agora, não! Vamos passar reto pra gente não acabar lutando com algum bicho sem necessidade! Acho que o Garurumon vai ter necessidade de lutar, né? Muito provavelmente a gente vai ter que lutar com esse Garurumon! Pronto! Este lugar único e o Garurum Kiko não pensar em só. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos curar aqui o Bimon, que ela tá tomando umas lapadas aqui Que merda, hein, Kiu Bimon Como é que você tá apanhando assim? O Garurumon, ele era bem pesado da gente enfrentar antes, mas ele tá bem fraco agora, a gente tá dando conta dele bonito Pronto, com bons ataques, derrubou no chão Morreu Pronto, acabou A gente ainda vai ganhar um XP maneirinho É, pouco Vambora O Garurumon sempre guarda esse lugar, galera Ele é o Digimon que você vai enfrentar até você pegar a próxima evolução Vambora E estamos aqui Vulcão O que temos aqui pra fazer com esse bichinho aqui? Gundramon Que tédio, tédio, tédio Talvez eu devesse voltar Pensando bem Eita, quem é você? Não me diga que ouviu isso Não é nada, sério mesmo Ah, você quer saber sobre o vulcão? Nossa, que área grande, mano O que você vê é pura verdade Uma montanha quente com rios de chama Um lugar ruim para Digimons que não aguentam calor Essa área não costuma ser frequentada Então o grupo de Talmon organizou uma base um pouco mais à frente Também ouvi dizer que muitos Digimons lendários esperando Nossa, a legenda está estranha Esperando Que tem muitos Digimons lendários esperando Desde guerreiros a dragões Ouça, colega Se tiver com dúvidas sobre sua força É melhor não avançar demais Cara, não estou mais com dúvida, não Não estou mais com dúvida, meu amiguinho A gente tretou ali atrás E eu acho que eu consigo Para o portão Eu acho que a gente precisa ir direto no portão, né Fazer o Digimon que está lá no portão sair Para a gente poder passar Vamos pegar essas coisas aqui Meteormon... Nossa Vamos lutar com ele Ele é nível 8, mano Caramba, ele me deu um bom Não, peraí, mano Peraí, peraí Galera, ele me deu um soco instantaneamente Tipo... Que ridículo, cara Ele deu um soco insta Que derrubou na hora Não deu nem para ver a canalização do ataque dele Foi na hora Filho da mãe, cara Ainda bem que eu upei de nível, né Filho da mãe, cara Deu um socão na gente Derrubou, GG Eu pensei que desse para ver o soco vindo Não dava para ver Vou comprar um curativo aqui Mais disco de recuperação Eu estou precisando de discos de recuperação melhores, galera Esses discos de recuperação que eu tenho São tão fraquinhos Que eu não sei se... Se vale a pena Olha lá, a gente usa É tão fraquinho, ó Só recupera 500 Os bichos dão 1k 1k e 500 de dano Porra Vamos subir por aqui, então, mano Direto para o suposto portão Que a gente tem que chegar Para a pilha de lixo Circuito de fogo Eu acho que é para a gente ir para o portão, né Tipo... A gente vai ter que passar por aqui E a gente tem que ir direto para o portão Que tem a birdramon lá em cima Coitada Talvez ela seja mais fraca do que o garudomon Meu deeees Olha isso Chamamon Fugamon Que isso, velho Esse não é o melhor caminho para ir para o portão, galera Que merda Quantidade de inimigo que tem ali na porta Vamos derrotar esse chamamon aqui Fraquinho, coitado Pronto, acabou Ficou no nosso caminho Vai morrer, maluco Ô, cacete Vamos elogiar Pronto, está todo mundo feliz É para cá mesmo? Eu odeio ter que apertar alguma coisa para ver o mapa Eu até agora não descobri qual é o botão do mapa, galera Sinto muito Ih, mano Tem algum Digimon ali, ó O nosso caminho Tá, deixa... É ela É a birdramon Tá, vamos a MP aqui Vamos encher tudo GG, mano Provavelmente vai ser uma daquelas batalhas chatas Vamos salvar Acho que ela... Ah, talvez seja ela que ensine a biomon a voar Sou o birdramon O Lorde Talmon ordenou que eu ficasse protegendo esse portão Você, você não é deste mundo, certo? Vai embora imediatamente, pessoa intrometida Digimon me mandou Digimon me mandou O quê? Isso é verdade? Não Você... Você pode estar usando o nome do Digimon Se realmente quer passar, me derrote uma luta Aí sim vou confiar nas suas palavras Ah, não... Não se esqueça Você que pediu Maluco, meu personagem tá arrogante Muito bem, vamos começar Ela usa... Ela usa aquela parede de fogo Nossa senhora Vamos usar um especial nela, mano Caramba, ela é forte, cara Ainda bem que a gente... Tem uns níveis aqui Aê, vencemos Parece que você está dizendo a verdade Não sou o único guardião Mas por você, quem sabe Por enquanto, vou voltar para a flote imediatamente Já que fui derrotado Perdi o direito de proteger este portão Como prometido, você pode passar Aê, birdramon se juntou à cidade Conseguimos, galera Vamos dar comida para os turdijimons aqui Vamos dar carne grandona para ele ganhar peso Para ver se ele Pega uma evolução um pouco melhor Bom, conseguimos É... Agora vamos entrar aqui Vamos ver o que tem aqui para frente Será que vão ter outros digimons para a gente enfrentar aqui, mano? Tirando, é claro, os digimonzinhos do caminho Um chamamon nível 9 Tem um meramon aqui, ó Quem é você? Sou o meramon Minha tarefa é proteger este portão Em nome do nosso líder, Lorde Talmon Além deste portão Está o território de Lorde Talmon Não posso deixar alguém desconhecido Passar sem mais nem menos Se deseja passar Tem que me derrotar primeiro Será, maluco? Ainda não está na hora Vamos ver o negócio primeiro Vamos salvar aqui, maluco Que talvez não seja tão fácil assim Derrotar esse filho da puta Vamos tentar derrotar ele Deve ter outro guardião mais para frente Ele não deve ser o único Você já era Vambora Hum, acho que consegue me derrotar Me derrotar? Vou acabar com essa confiança rapidinho Uai, carai Ele bugou Ele tinha subido Cara, ele é nível 5, galera Por quê? Aê, matei? Será? Derrotei ele Ele era nível 5 Entendo Essa paixão Essa força que não perde para a minha chama Você pode conhecer o Lorde Talmon Muito bem Vou deixar você passar Ainda assim Além deste ponto Tem um guardião ainda mais forte Melhor você não abaixar sua guarda Maluco Se tem um guardião ainda mais forte Estamos ferrados aqui Caramba Tem um ali, mano Vamos curar a Killbimon Se a gente fizer tudo certinho A gente consegue aqui, galera Dar aquele save scan Que a gente sempre tem que usar Quem é esse? Omega Shultmon Lá, lá, lá Hum, não é isso Lá, 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 lá Não, ainda não está certo Ei, colega Não interrompa o processo artístico, ok? Ok Tá bom Tá bom Ó, uma Killbimon Você é um ser humano Que quer encontrar o Lorde Talmon, certo? Você é bem especial Conseguiu derrotar o Meramon Mesmo assim Aqueles que só dependem de força bruta Não podem encontrar o nosso Lorde Não é necessária a inteligência acompanha Não É necessária a inteligência acompanhando tanta força Somente quem possui Possui as duas coisas se qualifica Primeiro vou medir a inteligência Te desafio uma batalha de sabedoria Sabedoria? Fudeu Ha, em choque Essa técnica de clone é o meu orgulho E minha alegria Com esses dois clones vou te testar Agora vou explicar as regras Primeiro cada um dos três vai fazer uma pergunta Dos três somente um Um vai fazer uma pergunta cuja resposta é nove Fudeu Se você acertar qual problema tem a resposta nove E descobrir qual verdadeiro eu O clone desaparece E você vai me enfrentar sozinho Mas se você enganar Mas se você se enganar E escolher uma pergunta falsa Como a resposta aqui não é nove E escolher um clone no meu lugar Você vai ter que lutar contra Comigo e com os clones Fudeu Agora mostra que você é capaz Cadê? E... Beleza Então vamos Então vamos Eis uma questão Junho é o sexto mês Julho é o sétimo mês Agosto é o oitavo mês E novembro é o... Junho é o sexto Julho é o sétimo Junho, julho e agosto Setembro Outubro, novembro É o décimo, não é? Não, é o décimo primeiro Hum... A resposta... A resposta não é nove Você é um clone Aê, acertei Nesse daqui eu acertei Ele não era um clone Caramba, que sorte Vamos lá Então vamos Eis uma questão Um vírgula dois vírgula x Aqui vou eu Dois é suficiente X já é demais X strikes É igual a uma eliminação Qual o resultado se você somar todos os x? Se x é nove Então é verdadeiro eu Nossa, vamos lá A resposta é nove Você é o verdadeiro Esplêndido Você acertou Maluco Todos os digitados Tem o número três neles Então ao somar O resultado é nove Pode crer Como prometido Meus clones já eram E fiquei sozinho Pronto para te enfrentar É, esse aqui foi fácil Aquele lá do mês Eu dei uma bugadinha Mas esse aqui foi fácil Ele usou aquela habilidade De prender roots Ah lá, ele usa fogo e prisão, mano Vou matar ele Ah, já foi Já era aqui, Ubimon Caramba, mano Se a gente não tivesse grindado A gente estava ferrado aqui Eu não acredito que perdi Ainda assim Decisões adequadas Durante o calor da batalha Dependem da inteligência Eu reconheço sua inteligência E sua força Você é alguém digno De conhecer o Lorde Talmon Mesmo assim Perder com tanta facilidade Não posso mostrar Minha cara para o nosso Lorde Ela vai lá Para a cidade Caramba Conseguimos, galera Bom, aquele cara Está ocupado ali Não tem o que fazer Vamos lá Vamos falar com esse tal Lorde Talmon aí A gente está ficando sem grana Depois eu vou ter que Farmar uma grana em off Aê, chegamos Será que eu vou ter que Enfrentar esse Lorde Talmon, mano? Tomara que eu não tenha Que enfrentar o Lorde Talmon, galera Ele é um monge, né? Um taoísta Um monge Quem é você? Sou o Takuto Nunca ouvi falar sobre você Mas imagino que seria educado Te dizer quem eu sou Agora que você me disse O seu nome Meu nome é Talmon Por que você veio até aqui, humano? Takuto Retransmitiu o pedido De Digimon Ah, Digimon pediu Que você viesse até aqui? Aquele velhote Pediu para que você viesse E me levasse? Não posso dizer Que estou totalmente Despreocupado Com a situação do Digimundo Mas a natureza Por si só É impermanente Acredito Em me tornar um confluxo Como um graveto no rio Além do mais Vocês são como alienígenas Desse mundo Não tem muito O que vocês possam fazer Nós podemos fazer algo Eu não quero ouvir Vai embora O que você está fazendo? Ah lá Chegou a menina Você tem que levar isso a sério Takuto Garotinha Você também parece estar ansiosa Com essa crise do Digimundo Por que? Você poderia responder isso A razão pela qual viemos de ver O chamado Digimon Mais sábio do Digimundo É para que pudéssemos encontrar Uma maneira de voltar Para o mundo real Eu não estava ciente Como seres impuros Vocês só precisam esperar Que o Executor Limpe vocês desse mundo Embora eu não tenha certeza Se isso resultaria Em vocês sendo Devolvidos para o seu mundo Ou não Executor Se vocês tem um Executor Como ele ainda não deu um jeito No Maquina Dramon Hum, essa pergunta faz sentido Porque o Executor Da Ordem desse mundo Não agiu contra o Maquina Dramon Impuro? Em que você está pensando? Estou decidido A lhe conceder Uma única chance Ah é? Uma semente Ilegal do Talmon? Essa é uma semente De dados corruptos Que não deveriam estar Presentes nesse mundo Plante a semente No local onde ela Não seja perturbada Por Digimons Observe o que acontece Em 24 horas E me comunique Legal Agora vá Tacuto Conseguimos galera Enterrando a semente Talmon está muito estranho O que é isso? De pedir de repente Para enterrar a semente Onde é que podemos Enterrar as sementes? Oh já sei Tem um lugar Na usina elétrica Número 2 Nas grandes planícies Que você pode enterrar as sementes Bom galera Eu vou encerrar por aqui Chegamos ao Lord Talmon Cara Caramba Foi um desafio Foda Esse vídeo aqui Eu tive que grindar Derrotar os bichos Foi maneiro Obrigado galera Até o próximo vídeo Tchau